Música A TV Campus veio até a Arroia do Tigre para participar da 33ª Olimpíada Rural. A maior competição da juventude rural do estado. Vamos ver o que vem por aí? Pela primeira vez a UFSM participa como parceira do evento. O principal intuito foi proporcionar vivência aos estudantes do grupo PET da Educação Física. Dentro das nossas perspectivas do grupo, do programa, dos objetivos, é esta. Levar à universidade o conhecimento da Educação Física para comunidades rurais. Atualmente nós trabalhamos junto a comunidades não urbanizadas perto de Santa Maria. Como em Santantão, Boca do Monte, Arroio do Sol. No ano passado, quase 20 mil pessoas participaram dos quatro dias de evento. Realizada no estádio Carlos Enselen, a Olimpíada já é tradição dos arroio tigrenses. Na verdade a Olimpíada começou com a disputa de plantios na agricultura, plantio de milho, e foi se criando ideias com o tempo e entrando a parte esportiva no MEI. A AJURAT, Associação da Juventude Rural de Arroio do Tigre, que organiza o evento, tem hoje 3.200 associados. São 17 equipes do município que se preparam durante o ano para o grande dia da competição. É a segunda vez que eu estou participando aqui e a gente tem uma treinadora, que daí ela reúne todas as gurias e daí ela bota a Coréia, a Coréia, a Coréia, a Coréia, a Coréia do Campo. A nossa equipe já vem com o tempo, já vem ganhando, se destacando. A gente treina bastante antes, assim, para poder chegar aqui e fazer bem, já que está todo mundo olhando ali. São 32 modalidades. Entre elas, teve cabo de guerra e até serrote. No atletismo, teve disputa em família. Mãe e filha correram lado a lado. Ah, é difícil porque uma não quer ganhar da outra, até porque eu parei aqui para esperar ela. E tu, como é que se sente competindo com a filha? Orgulhosa. Era o meu sonho um dia poder correr com ela. E quando vê outro ano a outra, pequena, corre junto. O último dia de provas da Olimpíada Rural não poderia terminar de forma diferente, com música e animação. É claro que eu não ia perder o baile, né? É claro que eu não ia perder o baile.